Nunca tinha um violão Esse amor e uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela a face O porcovado, o redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Desprete desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é a felicidade, meu amor Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste E eu que era triste Desprete desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é a felicidade O que é a felicidade O que é a felicidade Meu amor O que é a felicidade O que é a felicidade O que é a felicidade Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Tau e ten e young e lovely A girl from Ipanema Goes walking And when she passes Each one she passes Goes Ah When she walks She's like a sun But that swings so cool And sways so gently That when she passes Each one she passes Goes Ah Oh But he watches So sadly How Can't we tell her He loves her Yes He would give his heart gladly But she doesn't see But it's time But it's time When she walks To the sea She looks straight The head Not at him Tall and ten And young and lovely The girl from Ipanema Goes walking And when she passes He smiles But she doesn't see And she roofs And she doesn't see And he continues And she lives And she passes But it's time Sobad And she hears Despite her When she goes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL